Oi turma, nós aqui travês. Gente, eu sou assim, em vez de fazer uma coisa só, eu faço duas. Então eu fiz aquele pano. Lembra do gatinho sentadinho na janela olhando pra fora? Pois bem, agora eu fiz um pano ao contrário. É, os ursinhos olhando pra dentro. Gostaram, não gostaram? Então, ficou uma fofura. Então, se você quer enfeitar o quarto de seu netinho, de seu filho, de seu enteado, de seu afilhado, gente, vai ficar uma lindeza esses ursinhos olhando pra dentro de casa. Tá, ó? Mamão com açúcar. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, ó. E vocês saberem tudo, tudo, tudo que eu posto. E não deixem de me seguir nas minhas redes sociais, tá? Gente, olha só, faz um favor pra mim, dá umas dedadas aí, faz comentários pro canal crescer mais rápido e eu poder dar mais coisas pra vocês. Isso aí, tá bom? Porque quanto mais o canal cresce, mais a gente, ó, ganha, eu ganho e você aí do outro lado também. Então, ó, dá like, faz comentário, compartilha e se inscreva aqui. E não deixe de entrar nas minhas redes sociais, tá? Tô te aguardando lá. Lá eu posto primeiro aqui, tá bom? Então, vamos ao que interessa, porque tá bom a beça? Antes de mais nada, não esquece, vou dar o preço desse pano no final do vídeo, hein? Então, vem com o dia, pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Muito boa noite pra quem é da noite. A TV Cláudia vai se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, turma, vocês estão lembrados desse pano aqui, né? Foi o último que eu fiz, certo? Bem, turma. Esse tecido aqui, gente, eu cortei um pedaço aqui, porque vocês sabem que eu dou a medida depois, tá? Coloquei a manta CR1, tá? Foi pro ferro, já adesivei, ó, a manta. É só você colocar o ferro, conta de um até dez e vai andando, até ela ficar bem presa, ó. Mesmo assim, gente, eu coloco ainda alguns alfinetes pra ajudar, porque essa cola, ela não é uma cola, né? Ela é apenas pra gente poder fazer um quilte aqui. Então, eu vou agora pra máquina, vou fazer um quilte aqui em caminho de bêbado. Se você quiser, você faz um quilte reto, tá? Ou chamado matelacê. Pega aqui a régua, ó, bota aqui, ó, de quina aqui pra quina. Puxa uma linha e dessa linha você vai fazendo de dois em dois ou três em três, quatro em quatro, tá? Linhas, você pode fazer apenas num sentido, não precisa fazer nesse sentido e nesse sentido, tá? Pode fazer apenas num sentido se você quiser, mas se fizer dos dois sentidos vai ficar muito melhor, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui e daí vamos ver o que que nasce aqui dessa cabeça louca aqui da professora de vocês. Bem, então, fiz o quilte, tá? Aqui, ó. Gente, eu não fiz com linha azul, eu fiz com linha bege. Por quê? Porque bege é neutro, bege é o cinza, tá? Se você quiser fazer, não tem a linha, vai ficar muito escuro, vai ficar muito claro, faz com bege ou faz com cinza, tá bom? Já acertei aqui. Ele está com 41 por 53, tá? Tamanho que ficou esse aqui, 41 por 53. Se vou diminuir mais, não sei, tá? Não decidi. Agora, gente, que eu vou ver o que que eu vou fazer aqui e como é que eu vou fazer. Turma, modifiquei tudo. Deixei o cachorro pra fazer outra coisa. Achei esses adesivos que eu tinha aqui, eu comprei em São Paulo, deve ter uns 5 anos, gente. Olha os ursinhos, né? Então, vou fazer o outro pano, não vou fazer tapete, não. Vou colocar aqui, ó, os ursinhos aqui, ó, no barrado aqui, né? E as nuvenzinhas que eu também comprei, gente, deve ter uns 5 anos isso, olha. Vai ficar muito fofo, não faz? Os ursinhos estão bem olhando pela janela, querem saber se tem papá. Tá vendo? Ó, eles estão tudo olhando porque está chovendo. O tempo está carregado, está chovendo, tá vendo? Então, vou fazer assim, quer dizer, eu acho que vou fazer assim, não sei. Pode ser. Vem, turma, já modifiquei tudo de novo. Ó, vou fazer assim, já decidi. Vai ser a janela, tá? Eles vinhos vão ficar olhando pelo lado de fora. Aqui, o gatinho está do lado de dentro da janela, tá? Aqui, ó, o gatinho aqui, ele está do lado de dentro da janela, né, da casa. Aqui, os ursinhos vão estar olhando pelo lado de fora, ó, olhando para dentro de casa, tá certo? Querendo um pote de mel. Então, ó, vou fazer aqui. Primeiro, vou prender aqui, ó. Vou marcar o meio aqui. Vou marcar o meio aqui, passar uma linha, conforme eu fiz no outro, ó. Venho aqui junto, ó. Para marcar aqui o meio, ó. Tá? Dou um piquezinho aqui. Aqui embaixo eu faço a mesma coisa para achar o meio também. E na lateral, a mesma coisa, ó. Ou eu pego a faixa aqui, ó, gente, e coloco aqui assim, ó, retinha. Ou eu faço uma linha aqui no meio, gente, e coloco, tá? É, o certo, gente, é fazer o papel termocolante aqui, tá? Ó, fazer aqui o papel termocolante para essa faixa não escapulir. Igual que eu fiz no outro. Posso botar uma cola aqui, muito de levinho, porque a cola no preto, gente, a cola mancha. A cola de tecido, tá? Então, fica ruim de você colocar cola aqui. Ou você alfineta aqui. Bem esticadinho assim, ó. Tá? Aqui e aqui. E passa o pontinho, que o meu é o pontinho de caseado que eu vou passar aqui. Ó, coloquei os alfinetes, tá? Agora eu vou vir fazer um pontinho de caseado com a linha preta. Você pode fazer um pontinho de zigue-zague se você quiser, tá bom? Bem, turma, olha só como é que ficou. Tá? Agora nós vamos fazer o acabamento, mas antes a gente vai colocar o forro aqui atrás, tá? Eu vou usar o algodão cru. Vocês podem usar um tecido mais barato aqui atrás, tá? Textolene, qualquer coisa mais barata aqui, porque isso aqui não vai aparecer. Desde que tampe esse trabalho que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Tem que tampar esse trabalho aqui. Então eu vou fazer com algodão cru. Prendi, ó, tá preso. As nuvens também já estão costuradas, tá? Vou colocar o forro. Aí cortei uma faixa, gente, de 8 centímetros. Pra colocar aqui na parte de baixo. As laterais aqui eu vou cortar com 5 ou com 6. Vamos ver aqui. Quanto que eu vou cortar, tá? Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro eu vou colocar o forro. Bem, turma. Como essa manta é a manta R1, então eu vou precisar da cola temporária, tá? Isso aqui já tá acabando. Mas eu acho que a gente vai dar aqui, ó. Pra colocar aqui. Essa cola, gente, é só pra dar uma segurada e facilitar o nosso trabalho, tá? Ó, você coloca. E você vem, ó, do meio pras pontas, esticando, ó. Tá? Aí, ó. Tem que sobrar. Você sempre corte maior. Pra poder sobrar. E agora a gente poder refilar o nosso trabalho, tá certo? Certinho aqui em volta. E depois eu coloco os alfinetes. Por quê? Porque essa cola, como diz, já é temporária mesmo. Ela não é cola, cola, né? Então, ó, vou acertar aqui, ó. Ó. De acordo com o nosso trabalho. Turma, não deixe compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? É. Quer meus moldes? Acessa aí embaixo. Quer molde de graça? Passa a me seguir no Instagram e no Face. Que todo molde novo eu posto no 0800 pra vocês. Isso pra quem me segue, tá? Ó. Nós temos que colocar essa alcinha aqui, ó. Aqui, ó. Essa alcinha aqui, tá? Então, vou colocar também duas alcinhas só. Não vou colocar quatro. Uma eu já tenho até pronta, porque da outra eu já havia feito. Essezinho aqui, ó. Ele tem 11,5 de comprimento por 5 de largura. Tá? Aí, daqui da ponta até aqui, eu marquei 5 centímetros. Aqui, marquei 5 aqui. Peguei o meio aqui, ó. Porque eu marquei o meio aqui, ó. E puxei uma diagonal e fiz essa setinha aqui. Tá? Então, vocês não precisam de molde disso. É só vocês fazerem esse molde aí e deixar aí. Porque ele serve pra muitas e muitas vezes. Tá bom? Então, como é que eu faço isso, gente? Ó. Dobro no meio. Aqui embaixo tá a ponta. Como eu vou desenhar no preto, então, tô usando o lápis branco. Não tem problema. Ó. A parte aberta, deixa aqui pra baixo. Ó. Vamos marcar. E vamos costurar, gente. Em cima da linha. Tá? E depois a gente corta com meio centímetro de distância. Pronto, turma. Agora eu vou chegar aqui, ó. E vou cortar aqui com meio centímetro. Ó. E desvirar e passar no ferro. Corta esse bico aqui, ó. Retrocesso aqui, gente. Tá? Ó. Gente, evita usar qualquer coisa pontuda pra virar isso aqui, tá? Tesoura nem pensar. Senão vocês vão cortar o tecido. Ó. Agora vamos pro ferro. Vamos passar. E vamos colocar os dois do mesmo tamanho. Pronto, gente. Coloquei o fogo, tá? Fiz os pegadores. Tá tudo do mesmo tamanhozinho. Vou vir aqui agora, gente. Colocar aqui, ó. Marquei daqui pra cá, nove. E marquei daqui pra cá, nove. Vou passar uma costura aqui de segurança. Porque quando eu fizer o acabamento, ele vai ficar todo preso. Tá bom? Pronto, gente. Já prendi, ó. Se ficar do tamanho certo, ok. Porque ele tem que vir aqui, ó. Tem que tampar as patinhas aqui, ó. Tá bom? Bem, turma, ó. Coloquei aqui, ó. Como não tem direito a ver se é o preto, então nem esquentei a cabeça. Tá? Ó. Agora aqui, ó. O certo era dobrar aqui e dobrar mais uma. Mas vai ficar pequeno, tá vendo? Se vocês quiserem, corta com um centímetro a mais, tá? Em vez de oito, corta com nove. Pra poder ele vir até aqui em cima, ó. O meu não vai vir. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou pro ferro, tá? Vou bater aqui esse lado aqui, ó. Certinho. Aí, eu vou vir aqui e vou fazer uma dobra aqui, ó. De forma que ele encaixa aqui, ó. Tá? E vou bater o ferro aqui certinho pra ele tampar aqui, ó. Esse pedacinho de pé, de mãozinha aqui, ó. Deles. Vai ficar assim, ó. Pronto, gente, ó. Passei aqui, tá vendo? Tá passando daqui, ó. Então, agora eu vou vir aqui e vou fazer... Ou você faz um ponto reto ou você faz um pontinho caseado igual que tá aqui. Aí, é com você, tá? Pronto, turma. Aqui, ó. Fiz com seis centímetros aqui de cima, tá? E fiz a mesma coisa, ó. Coloquei aqui, bati a costura aqui pra dentro. Depois vim aqui, vinquei. Agora, eu vou passar um pontinho aqui. Aí, aqui, gente, na lateral, ó. A diferença é pouca. Por quê? Porque agora nós temos que fazer o acabamento, tá? Deixa eu acertar aqui, porque a gente tem que acertar aqui esse pedacinho aqui, ó. Ó. Acertei aqui. Vamos acertar o lado de cá. Ó. Certinho. Aí, agora, gente, a nossa diferença é a seguinte. Você vai deixar, depois que você fizer os dois lados, né? Você vai deixar um pedaço aqui, ó. Dobrado. Aí, você vai vir aqui, ó. Ó. Pelo lado do avesso, né? Vamos dizer que essa parte aqui já está feita, tá? Ó. Aí, você vai vir aqui pelo lado do avesso, dobra. Ó. Vai vir aqui, colocar aqui certinho, dobrado. Vai até lá embaixo. Quando chegar aqui, você vai deixar também um pedacinho que você vai dobrar pra dentro. E passar a máquina em cima. Aí, depois, você vai fazer a mesma coisa, ó. Vem pra cá, vinca, e depois vem, dobra de novo e fecha. Aí, esse acabamento aqui vai ficar direitinho. Tá certo? Então, aí, o nosso trabalho vai estar quase pronto, porque só vai faltar, ó. Colocar o frufru aqui. Ó. Esse aqui eu não coloquei duas borboletinhas. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Ou só costurar. Pode colocar uma pérola, pode colocar um botão comum, um tic-tac. Aí, é com vocês. Tá bom? Então, eu vou terminar isso e acabou. Tá? Aí, mostro pra vocês prontinho. E aí, turma, viu? Comecei com cachorro, terminei com urso. Ha, 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 ha. Coisa de maluco, não é? Criação é assim mesmo, gente. Você começa com verde e termina com preto. É. Infelizmente, né? É assim. Mas eu acho que ficou uma fofura. E tem mais. Eu mostrei pra vocês até uma parte. Agora, eu vou mostrar a outra. Por quê? Porque eu não consegui ficar vendo só aqueles dois ursinhos sozinhos, solitários. Eu resolvi botar a mamãe e o ursa junto. Ficou? Não, não passei. Verdade. Então, não deixa de se inscrever, compartilhar, dar like, tá? Dá umas dedadas aí pra mim. E faz comentários, gente, pro canal crescer mais rápido. Tô esperando por vocês aqui, hein? Tá certo? Então, vou mandar uns beijinhos. Só não sei agora para quem. Deixa eu verificar aqui. Pra quem que eu vou mandar um beijinho. Ih, já volto. Pera aí. Aguenta aí. Viu? Nem demorei. Deixa eu fechar a porta aqui. Pera aí. Ha, ha, ha. Ó. Vou mandar um beijinho pra Adelaide de Cuiabá. A Ana Moraes de Cataguases, Minas Gerais. Iberli, ó. Mais um beijo pra você aí do Paraná. Tá? Londrina, Paraná. Mais um beijo. A Iberli não me larga, gente. Todo dia tem um comentário dela. Isso que é seguidor. O resto é conversa piada, né? Então, já sabe. Ó, vou pro sininho, ó. Pra ativar as modificações e vocês saberem tudo que eu posso. Gente, quer comprar meus moldes? Quer minha calculadora? Acesse aqui embaixo. Só rolar a barra que vocês falam comigo pelo meu WhatsApp. Agora vocês querem saber como é que ficou, né? Eu também quero. Ha, 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 ha. Então, vamos lá. Tá preparado? Ó, vamos subir. Sobrando. As nuvens até aqui vocês conheciam, né? Ó, esse pauzinho aqui, eu tenho um amigo, como eu já falei no outro vídeo, eu tenho um amigo que ele corta árvores. Então, eu peço a ele uns galhos, bota um só e deixa secar. Aí ele fica assim, ó. Depois de sequinho, eu corto o tamanhozinho e depois eu tiro só a pelezinha e fica assim, ó. Essa maravilha aqui, ó. Tá vendo? Agora vamos subir? Vamos? Vamos? Botei um frufu aqui, né? Como se fosse um galho do lado de fora, né? Tá chovendo, mas mesmo assim. E agora, ó. Mamãe ursa, ó, ó, ó. Ah, Cláudia, ficou lindo, ficou maravilhoso. Olha só. Gostaram ou não gostaram? Diz pra mim se não gostaram. Ó, ursão e ursinho. Mamãe ursa, né? E os filhotinhos na janela olhando pra dentro de casa. Tão doido por um pote de mel. Ah, ah, ah. Senão vai comer você. Vai pegar você. Se você, ó, não fizer. Olha só que coisa mais fofa pra você ter no quarto. Olha. Olha só. Não fica lindo? Ficou, não ficou? É isso aí, gente. Um pano lindo. Quer saber o preço? Esse aqui, ele saiu um pouquinho mais caro que o outro. Por quê? Porque esses adesivos aqui, eles são colados, tá? Esses dois aqui eu colei com cola de silicone, tá? Eu não usei a cola que tem atrás, não. Porque é muito grosso, aí fica difícil. Então, eu usei a cola de silicone. Esses aqui eu costurei, né? Aqui também costurei. Mas aqui eu usei a cola de silicone. Tá certo? Pode usar a cola pano também. Eu acho que fica. Não tenho certeza. Mas a cola de silicone pode ser a quente também. Tá? Se você não tiver a cola fria, eu usei a fria. Você pode usar a quente também. Não tem problema não. Tá certo? Gostado, gostado? Um espetáculo, né? Então, já sabe o que dá de presente no dia das crianças, no Natal. Nascimento do bebê. Olha só como é que vai ficar lindo o quartinho do bebê. Vai ficar uma maravilha, não é? Pois é, gente. Agora, próximo vídeo, eu vou fazer... Ah, não sei. Comecei com cachorro, terminei com urso. Sei mais o quê? E não esquece, gente. Qualquer coisa, é só acessar aqui embaixo e falar comigo, tá bom? Quer meus calheiros de molde, quer minha calculadora, quer falar comigo, tá? Quer perguntar alguma coisa, bota aí embaixo. Dá uma dedada, me ajuda a crescer o canal. Tô esperando por você, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo lindo, ó. No coração de todos vocês. Eu disse o preço. Não? Então, essezinho fica R$60, tá bom? R$60, R$70, passa disso não, tá bom? Foi! Faz falta!